Fala galera, novamente aqui no canal, mas eu tô reacting, mas antes de começar, é só dizer pra tu que tem no primeiro link na inscrição Meu canal de rap, isso mesmo, eu tenho um canal de rap e de músicas de anime, eu lancei lá recentemente Rap do Goku Paratite, até rimou, tá vendo? Quer saber como ficou o rap do Goku Paratite? Vai na primeira inscrição, confere lá, e se gostar, se inscreve pra gente bater a meta de 800 inscritos Estamos rumo a essa meta, então, ei, primeira inscrição, pô, vai lá Vamos aqui para o canal do Só Vem Comigo Clã, do Lex Clash Bachira Meguro, meu monstro Cara, esse personagem é foda, meu Esse personagem é foda, ele sai dribando todo mundo lá e faz um gol de letra encobrindo, encobrindo Encobrindo, cara, esse personagem, ele é foda, eu dou valor isso, cara, na moral, já Fortalece o nosso canal, ouvindo esse som no YouTube e também em todos Eu tenho que ver o começo aqui, né, pô, tem que, é, que ele fala, né, esqueci agora Qual é, galera, fortalece o nosso canal, ouvindo esse som no YouTube e também em todas as plataformas digitais Ele mudou e tirou o sotaque, né, que você desmude, é brincadeira, o Lex, se você tiver Quando o jogo tá difícil, quebra a defesa contra o crime letal Sempre jogando, sorrindo, acreditando até o final Se é pra mudar, não desista Acredito em você, seu egoísta Sei que teste eu começo, eu confiei Pois o que eu tenho, você tem em ti Esse é o mais fraco e quero eliminar Devore o mais forte, é o que eu senti Dentro de mim, eu passei Acreditar em você Então pode crer que eu vou passar Se a gente ganhar Mas vamos jogar Eu escuto vozes falando Dentro de mim como se fosse um monstro Eu soube isso em campo Passo por geral, triblando Não perdi a calma, só tô Tô conexando Só em campo Uma marcação não é justo Mágico como um bruxo Só um diamante bruto É o Ronaldo E se eu tô preso aqui É minha escolha pra mudar de vera Quanto mais difícil fico e jogo Mais eu curto a adrenalina Esse flowzinho, massa Vai ter que ir Incluso E se eu tô preso É minha escolha Que é minha escolha Maravilhista E se eu tô preso É minha escolha Então eu vou passar Mágica No campo vai ter mágica O impossível aqui é questão de opinião Vou fazer com que o nosso esforço nunca seja em vão, não E por mais que quero nos derrubar A escolha sempre foi ser em guerra Você nunca vai me deter, pode até tentar No fim vai perder, vou me superar só pra jogar Eu não vou parar Não, não Eu escuto vozes falando Dentro de mim como se fosse um monstro E eu mostro isso em campo Posso por geral tripando Não perdi a cama só tô começando Eu reclamo Eu escuto vozes falando Dentro de mim como se fosse um monstro E eu mostro isso em campo Posso por geral tripando Não perdi a cama só tô começando E o nome é que a torcida grita Eu estou para tirar Para tirar Caraca Na moral hein Muito, muito foda Esse personagem é muito foda E o Lex soube Acho que soube muito bem trabalhar Um pouco que tem do personagem Esse cara que parece ser arrogante Mas ele não é arrogante Ele é bem humilde Pelo menos é o que eu acho Ele tem essa parada de escutar vozes Ele até Incentiva o Esse carinha aqui que tá aparecendo aqui Na tela O protagonista lá eu acho Que ele escuta vozes Ele chega pra ele e diz Você é parecido comigo Ele dá um passe pra esse cara Que meu amigo Que passe Vai ser foda O Isaac 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 Né Iorixi Cara E é um Faz um duplo muito massa Eles dois né Ele sente Que o Isaac vai fazer o gol Ele Dá um passe pra ele Muito foda E caraca Mas A partida que ele faz o gol Estão perdendo de 3 a 0 Foda na moral Com a melhor equipe que tem O cara Simplesmente Desperta aquele Aquele monstro Que tem na mente dele Ele vai Ele pega a bola Sai dribando todo mundo E simplesmente De letra E cobrindo O goleiro Cara Esse personagem Ele é Ico demais Na moral Na moral Eu gostei muito Tem uns Coisinhas Uns flowzinhas Que o Lex faz Muito massa Eu não sei onde é Eu não sei onde é Que você acha que não Aqui não Não perca a calma Aqui não Aqui não Cara É Everybody Deixa a música Dinâmica Daí sempre no finalzinho da métrica do finalzinho do flow né tem as frases de tata assim vai né e tem a parte do clipe zinho lá que o leque sempre deixa cara acho que é o canal que deixa que esses clipe zinho no canal né tipo ele deixa lá em estreia né sempre tem uns trecho zinho que que mostra que só o leque faz isso nas estrelas não tira só faz de bola aqui é do bem é o que eu só pareceu ao trás da música gravida não é coisa o marco pareceu é da sua defesa cara essa parte é muito massa da moral é uma das melhores partes que eu fiquei curioso de ver cada essa parte da do clipe zinho que o leque se deixou lá né o trecho zinho né dele se coisa cara a paquete na 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 aveca voz mais masculina é a voz que deixa qualquer homem hetero excitado assa demais assa demais o leque é muito foda e finalzinho que eu tô vendo aqui se tem um é alguma coisa coral né deixa eu ver vós 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 esse final eu acho que não teve nada não é acho que não teve no finalzinho que ele fala teve não mas muito mais finalzinho que as pessoas gritando o nome dele que máxima essa parte aqui eu tenho que repetir não porque eu gostei demais eu gostei mais na moral o que ocorreu o que ocorreu a camisa 10 pois o maga pareceu ronaldinho muito fácil muito fácil sair galera não esquece primeiro link na descrição meu canal de rap só vai comprar lá se gostar se inscreve para a gente bater a meta de 800 inscritos primeiro inscrição meu canal de rap e essa moto do nada aparecendo aqui e valeu e aí e aí